Tropa é do menino rei Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu palco então Tropa é do menino rei Tropa é do menino rei Tropa é do menino rei Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu palco então Tropa é do menino rei Toma, 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 toma